Meninas, vamos a isto! Canto será em que a música começa! Se o sonho for bem real, não basta só desejar Terás de encontrar alguém para um dia te dares a mão A cor da flor que nasceu tem alegria e amor Eu vou encontrar o teu caminho e voar no sul do céu Sente-te a vibrar aquela nova emoção Sonharei com um lugar que nunca imaginei Vai aparecer a luz que aquece o coração E vai iluminar uma canção para ti Que cantaremos Vamos os dois poder sonhar E acreditar no nosso amor E o mundo será mais feliz Basta acreditar Vais ver Vamos os dois poder sonhar E acreditar no nosso amor Vais conquistar a emoção Que guardo no meu coração Ouvir esta canção Esta canção Só para ti